Bom, nós fizemos alguns estudos e vamos apresentar os impactos agronômicos e econômicos, dentre outros impactos. Com relação aos impactos econômicos, os nossos estudos apontam que precisará ter um aumento de 12% da área cultivada de soja no Brasil. A substituição por aplicações aéreas e por terrestres, nós já estamos no limite da capacidade das operações, devido à expansão significativa de área no Brasil, mas ainda temos, talvez, uma capacidade de fazer aplicações ótimas, com boa qualidade, um aumento de apenas 20%. Lembrando que o controle de percevejos na soja no Brasil é feito de forma aérea por 27% desse total. Por favor, pode passar. Esses aspectos econômicos garantem também, se essa medida continuar implementada, nós teremos uma redução média na produtividade de soja da ordem de 4,2 milhões de toneladas na safra de 2012 e 2013, o que se estende a praticamente 25 ou 26 milhões de toneladas até 2020. Nós precisaríamos de uma aquisição de aproximadamente 6 milhões de... desculpe, uma aquisição de muitos mais pulverizadores, o que não é possível. A demanda da indústria já está sobrecarregada. Nós teríamos um aumento de custo de produção, tendo em vista que a pulverização aérea é mais eficiente e muito mais barata, dados técnicos, apresentados, inclusive, pela Embrapa. Por favor, pode passar. E essas perdas gerariam, segundo nossa previsão, algo em torno de 6 bilhões de reais na safra de 2012 e 2013, e que se eleva a quase 27 bilhões até 2020 em toda a cadeia da soja. O menor saldo da balança comercial, também é previsto, da ordem de 3,7 bilhões de reais na safra de 2012 e 2013, e até 2020, essa redução das receitas cambiais brasileiras poderiam ocorrer até a ordem de 16 bilhões de reais. Isso, certamente, iria gerar também um aumento da inflação, um aumento do custo da cesta básica. Pode passar, por favor. Estimamos que, em torno de 270 mil empregos a menos, essa medida geraria no setor, um aumento da cesta básica, como eu já falei. Também temos aumentos dos impactos ambientais, a ampliação da área de soja, para compensar a demanda mundial por esses produtos, da ordem de 1,3 milhões de hectares adicionais, um maior uso de agrotóxicos, porque, à medida que você não tem eficiência, não consegue aplicar na hora certa, você precisa aumentar as dosagens e, ainda assim, o controle não é eficiente, consequentemente, um ciclo vicioso e muito perigoso do aumento das dosagens dos agrotóxicos. Um impacto também para o governo, para todos os governos, na ordem de 900 milhões de reais da diminuição da carga tributária, da arrecadação. Isso poderia gerar até 4 bilhões de reais até 2020. Por favor. Então, rapidamente, nós fizemos algumas considerações para essa plenária. Lembrar que o Brasil é um país tropical. Nós produzimos até três safras em dois anos e aí é impossível de evitar a migração de pragas de uma cultura para outra. Consequentemente, o seu combate é extremamente dificultado. A Embrapa pode certificar isso que nós estamos falando. A soja é uma planta autógoma que realiza o autocruzamento e a polinização ocorre antes da abertura do botão floral, ou seja, as abelhas não têm preferência por essa cultura. Portanto, entendemos também que o impacto ambiental pela polinização aérea não seria muito grande ou praticamente nulo com relação às abelhas na cultura da soja. Todos os impactos demonstrados implicam diretamente no futuro da soja no Brasil. Esse setor que gera os excedentes da balança comercial brasileira, que cresce a passos largos, não pode ficar refém de medidas intempestivas e que não são amplamente debatidas com o setor, com a pesquisa, com a sociedade organizada. A proposta da ProSoja é que sejam criados seminários, workshops, congressos sobre o assunto, junto à pesquisa, junto com as entidades organizadas. Hoje, o setor da soja, do algodão, é extremamente organizado em associações, está aberto a um amplo debate. Estamos aqui também, presidente da Abrapa, o presidente ainda em exercício, o novo presidente Sérgio DeMarco, e tenho certeza, falando em nome deles também, que o setor está sempre propenso a buscar solução para os problemas que atingem o meio ambiente brasileiro. Mas gostaria que as medidas não fossem sido tomadas de forma intempestiva, como foi esse comunicado do IBAMA, que trará sérios problemas para esse setor da agricultura brasileira. Por favor, mais um. Bom, as considerações finais. Consideramos uma medida radical, em estudos praticamente nenhum. Nós temos informações de apenas estudos com relação à citricultura no sudeste brasileiro. Também gostaríamos que estudos regionais e no centro-oeste fossem providenciados, para que medidas como essas fossem tomadas. Um fator de instituir uma rede de pesquisa nacional de estudos e monitoramentos das populações de abelhas, que envolva a Embrapa, universidades e outras entidades de pesquisa, para estudar os impactos dos inseticidas nas colmeias. É fundamental que medidas como essas sejam tomadas, para que toda a cadeia saiba da sua responsabilidade e das suas obrigações. E, por último, a falta de uma política para o setor. Não podemos mais conviver com essa falta de harmonia entre os órgãos que registram, registrantes as ausências de uma política de entidades de entradas e saídas de produtos, haja visto, que impactam diretamente na vida de milhares de cidadãos e na saúde financeira do país. Ok? Bom, era um... pode passar? Era essa as minhas considerações. Lembrando, então, acho que o ponto maior que a professora já quer trazer aqui, senador Alcim, é o amplo debate. Medidas intempestivas causam sérios impactos. Eu nunca vi ser saudável para qualquer atividade ser mudado a regra durante o jogo. Os produtores adotam altas tecnologias, são hoje cada vez mais profissionais. Os produtos para a safra 2013 e 2014 já estão sendo adquiridos pelos produtores. Faz parte da nossa cultura adiantarmos a nossa comercialização, nossa compra de insumos também, para garantir um pouco de estabilidade para esse setor, que tem várias variáveis. E, com medidas como essa, certamente os impactos são praticamente irreversíveis e gostaríamos que essa casa nos ajudasse a buscar o bom senso dentro desse setor. Era isso, minhas considerações. Muito obrigado, doutor Carlos Henrique Fávaro. Nós passamos agora a palavra ao doutor Sérgio de Marco, ex-presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a Abrapa, agradecendo mais uma vez a sua presença aqui conosco. Bom dia, presidente. Bom dia a demais senadores presentes. O presidente da Abrapa está aí, meu amigo Gilson Pinesso. Estou exercendo o cargo até o dia 31 de dezembro, dia 2 ele assume. Já fizemos a festa. Então, como já estava por dentro, aceitei em vir defender os interesses do algodão aqui na audiência pública. E muito obrigado, presidente, por ter atendido a correspondência da Câmara Setorial, que é a cadeia toda que agrega, que é exportador, indústria-texto, investidor e produtor, que foi essa a reivindicação, porque a cadeia é enorme no Brasil e ela precisa, quando você tira na raiz, no setor primário, um problema que você não vai mais produzir, a cadeia é enorme e você rompe uma cadeia. Até o início dos anos 90, o Brasil cultivava mais de 4 milhões de hectares de algodão em alguns estados do Nordeste, São Paulo e Paraná. A praga do bicudo do algodoeiro, aliada à baixa tecnologia utilizada pelos produtores, dizimou a cultura e fez com que as indústrias-textos brasileiras passassem a importar o algodão. Os produtores do Cerrado brasileiro, nos estados de Mato Grosso, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, retomaram o cultivo do algodão no final dos anos 90, adotando as mais modernas técnicas de produção e um modelo de gestão empresarial eficiente. A retomada do algodão se deu por iniciativa própria dos produtores que ainda tiveram o trabalho de sair pelo mundo, divulgando a qualidade da fibra brasileira para garantir e conquistar os mercados mais exigentes da Ásia. O resultado desse esforço foi que, na safra 2011-2012, colocamos como o quinto maior produtor de algodão no mundo, cultivando uma área de 1,393,000 hectares e produzindo 1,9 milhão mil toneladas de pluma. O terceiro maior exportador, tendo exportado 1,043,000 toneladas. O produto interno bruto PIB, gerado pela cadeia do algodão, foi de R$ 19,190,000,000. É a segunda cadeia que mais emprega no Brasil. O setor produtivo, a indústria e o comércio. E a loja que vende, nós empregamos 1,7 milhão de pessoas diretas, sendo superado apenas pela construção civil no Brasil. Movimenta uma massa salarial acima de 780 milhões de dólares por ano. É o segmento que mais paga para o seu empregado, que mais paga no Brasil. O movimento gerou, na última safra, 7,7 bilhões de dólares de impostos, federais, municipais e estaduais. Estamos profundamente indignados com a forma como o IBAMA e o MAPA trataram a questão da proibição do uso de alguns inseticidas em pulverização aérea. Baseados na intenção de fazer uma revisão de alguns princípios ativos, em 2013, proibiram a aplicação aérea de quatro produtos, sem se dar ao trabalho de avaliar os impactos econômicos que esta medida causaria ao setor. Alegando ter adotado o princípio de precaução, não se basearam em nenhum estudo técnico que comprovasse os riscos a abelhas aqui no Brasil, como o nosso clima e com a nossa dimensão territorial. Nem a Embrapa, que é a única empresa de pesquisa do mundo que detém tecnologia para agriculturas nos trópicos, foi consultada. Muito menos nós, produtores de algodão. Pelo contrário, alertamos o Ministério da Agricultura diversas vezes sobre o impacto negativo dessa medida unilateral e precipitada e não fomos atendidos. Os inseticidas imedacloprido, tiamedoxan e outros aí, alvos da proibição para uso de pulverização aérea pelo Ibama, fazem parte das poucas opções de ingredientes ativos e inseticidas disponíveis no mercado para o controle de pragas. O nosso problema é que as outras opções de produtos que estão à disposição no mercado são órgãos fosforados e peritróides estão ultrapassados, são altamente tóxicos e não seletivos aos inimigos naturais e ainda ineficientes ao ponto de vista agronômico. A tecnologia de produção de algodão no Brasil evoluiu muito e não se permite mais o uso desses produtos em determinadas fases da cultura. O controle de algumas espécies de pragas sugadoras, como percevejos, mosca branca, pulgão e outros, fica sujeito ao uso exclusivo de inseticidas neonicotinoides, à base das moléculas que estão sendo proibidas. Nosso problema é a falta de opção de novas moléculas no mercado devido à burocracia que existe na Anvisa, no Ibama e no MAPA, para se obter um registro de qualquer produto agroquímico. O argumento do Ibama para suspender os neonicidas é uma ameaça às abelhas. Isso tudo baseado em dados obtidos na Itália e na Alemanha. Países de clima temperado e que nunca cultivaram nem soja nem algodão. A agricultura que se pratica no país de clima tropical, que é o nosso caso, não pode ser comparada à agricultura dos países de clima temperado. Se quisermos equipar o manejo das culturas aqui com o praticado em um clima temperado, nós estamos quebrados. Não tenho outra dúvida. Se for que para a Alemanha, Itália, qualquer outro país da Europa, com o clima do Brasil para fazer a agricultura, o Brasil arrebenta, quebra. E não quebra em três anos, em dois anos. Lá a natureza se encarrega de eliminar muitas pragas, doenças e ervas aninhas do período de inverno. Rigoroso. Aqui temos calor e umidade o ano todo e ainda praticamos até três safas consecutivas por ano. As pragas e doenças migram constantemente de uma cultura para outra, nos obrigando a combatê-las com eficiência, caso contrário, não produzimos nada. A Embrapa desenvolveu tecnologia para o clima tropical e exporta essa tecnologia para o mundo todo. E tem que ser respeitada e consultada quando o assunto é agricultura nesse país. A Embrapa que respeita. Dentro da Embrapa tem gente competente. No clima tropical, ela é respeitada, não pelo Brasil, mas mundialmente. Temos que preservar a nossa competitividade e levar em conta as diferenças da agricultura dos trópicos. O produtor brasileiro não gasta 60% do custo de produção em defensivos agrícolas, porque quer jogar dinheiro fora. Usa somente os produtos necessários para manter a produtividade esperada nas suas lavouras e gasta o estritamente necessário, caso contrário, não seria tão eficiente. Não podemos simplesmente seguir os interesses dos outros continentes em diminuir ou desacreditar a agricultura brasileira. Temos que promover uma agenda desenvolvendo órgãos de governo, Embrapa, comunidade científica e produtores, que assumam a responsabilidade de providenciar a revisão dos critérios para registro de novos defensivos, que discutam o porquê da demora ou a má vontade em fazer realidade a opção dos genéricos. E também averiguar a fundo por que o mesmo produto vendido aqui no Brasil custa até 10 vezes mais que no outro lado do mundo. Os agricultores estão sendo explorados de todas as formas e ainda ameaçados pelo próprio governo brasileiro, que deveria defendê-los. O sonho do produtor é não usar nenhum produto químico nas suas lavouras. Assim, estaria economizando e sendo ambientalmente correto. Mas a agricultura tropical, o fator que mais onera os custos de produção, é a quantidade de fungicidas, inseticidas e herbicidas que são necessários. Portanto, temos que encontrar uma solução que nos dê segurança para continuar. Estamos no limite da legalidade. E todos os dias um fiscal do meio ambiente, do trabalho ou da Receita Federal bate às nossas portas para nos responsabilizar pelo fato de estarmos produzindo alimentos, gerando empregos e contribuindo decisivamente para equilibrar a balança comercial brasileira. Um dado importante, senhor presidente, peguei agora, o meu assessor me passou, a produção de mel nos últimos anos triplicou de produção. O mel vem da com? Vem do inseticida, vem do algodão, vem do sódio, vem da abelha. Triplicou a produção de mel do Brasil. Fonte CBA. Muito obrigado.